Oi, pessoal da WAN, tudo bem com vocês? Hoje o Nando vai ensinar uma maravilhosa cuca de doce de leite Com farofinha com coco, uma massa surreal de gostosa Então antes de tudo, já clica no gostei e vamos para a receita E para fazer a cuca, a primeira coisa que vamos fazer é colocar em uma tigela Meia xícara de chá de leite, o leite tem que estar levemente morninho, tá bom? E aqui, você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, 10 gramas E aqui para essa receita, eu separei meia xícara de chá de açúcar Mas dessa meia xícara de chá, você vai pegar apenas uma colher de sopa A princípio, vai colocar aqui na tigelinha e vai dar uma leve mexida, ó Deu essa leve mexida, você vai cobrir com um paninho e vai deixar ativando o fermento por uns dois minutos É coisa rápida Aqui, ó, passaram uns dois minutos, você vê que forma uma espuminha aqui dentro Super normal, tá bom? Aí aqui agora você vai acrescentar um ovo, um ovo inteiro Acrescente uma gema Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina O restante do açúcar, lembrando que para essa receita total, meia xícara de chá E já utilizamos uma colher de sopa E aqui vamos utilizar a batedeira, tá certo? Para sovar, mas a princípio eu vou dar uma mexida aqui com a espátula Ó, uma misturada E vou colocar a farinha de trigo aqui aos poucos até ficar consistente Para levar para a batedeira Aqui eu separei duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo Aqui é aquela farinha de trigo tradicional sem fermento, tá bom? Dá uma mexidinha aqui, ó, bota mais um pouco Você vê que a nossa massa ainda tá bem pegajosa Colocar mais um pouco de farinha de trigo Colocar toda a farinha de trigo Aqui, ó, coloquei toda a farinha de trigo Mexer mais um pouco Pronto Aqui agora é só levar para a batedeira Aqui agora, nesse momento, antes de você ligar a batedeira Você coloca a pitadinha de sal, tá? Não coloca antes porque o fermento ele não se dá muito bem com sal, não Eu gosto de colocar nesse momento Colocou a pitadinha Aqui agora você vai sovar por 5 minutos Mas antes de sovar aqui, eu vou indicar para vocês Essa batedeira da Filco, gente, planetária maravilhosa Ou então, algum utensílio utilizado aqui nesse episódio Corre para o site da Havan que você encontra lá Terminou de sovar a massa, você coloca um pouco de farinha de trigo na bancada Aqui nesse momento vamos ajustar o ponto, tá bom? Se você tivesse perguntando aí, ah, Nando, como assim ajustar o ponto? Isso mesmo Porque aqui o ponto da massa tem que ser aquela massa úmida E que não gruda nas suas mãos E como não depende do tamanho dos ovos, da marca da farinha de trigo De vários fatores Vou colocar aqui na bancada Acrescentar mais um pouco de farinha de trigo se necessário, tá bom? Vou mostrar para vocês Só vou tirar essa massa aqui da tigela Eu tirei da tigela, tô tocando aqui, ó E percebo que não tá grudando em minhas mãos, tá bom? Mas eu coloquei um pouco de farinha de trigo aqui, então vou dar uma mexidinha aqui, ó Pronto, ó O ponto aqui já tá ótimo Não vou acrescentar farinha de trigo Mas caso necessário, aí na sua casa você acrescenta, tá? Aí a massa tem que tá assim, ó Não gruda em minhas mãos Agora se eu apertar muito, aí gruda um pouco, ó Tá vendo? Mas no geral ela não gruda Aqui, ó Só dê essa leve boleada aqui na massa Vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui na tigelinha Vou colocar a massa Colocar mais um pouco de farinha de trigo na parte de cima Cobrir com o pano E agora vou deixar aqui fermentando por uns 30 minutinhos Ou até ela duplicar de tamanho Enquanto ela duplica de tamanho, o que você vai fazer? Você vai se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificações Pra vocês não perderem os próximos vídeos Aqui, ó Nossa massa já deu uma leve crescida Aí você coloca só um pouquinho de farinha de trigo na bancada Coloca a massa E aqui você vai abrir mais ou menos um retângulo Do tamanho da forma, tá bom? Da assadeira Aí aqui agora você vem com doce de leite E passa aqui por cima, ó Caso você queira fazer com goiabada, você pode fazer também Aí você dissolve a goiabada com um pouquinho de água no fogo Pra ela ficar assim, ó Pastosa Aqui pro recheio, eu separei 200g de doce de leite E agora por cima, essa parte é opcional Você vem com o coco, coco ralado Caso você goste, dá pra você colocar rodelas de banana também Fica bem bom Eu separei duas colheres de sopa de coco ralado Colocou o coco, você vem, ó Com cuidado E vai girando, ó Aqui quando for colocar na forma, a parte que tem a dobrinha, você deixa pra baixo E aqui na pontinha, ó Você vem e faz isso aqui, ó Fecha assim a lateral E aqui agora é só colocar numa forminha Untada e enfarinhada Pronto Aqui a minha forma tem 28 por 11 E eu vou cobrir novamente com um paninho E vou deixar fermentando por uma hora A nossa cuca já deu uma leve crescida Aí é uma antigelinha, você vai colocar uma colher de sopa de manteiga Ou margarina Vai acrescentar uma gema Aqui vamos preparar uma farofinha pra deixar na parte de cima da coca Vou acrescentar duas colheres de sopa de coco ralado Uma, duas Vou acrescentar uma, duas, três, quatro colheres de sopa de açúcar Vou dar uma mexida aqui E aqui a farinha de trigo eu vou colocando aos poucos Até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E aqui eu vou mexer com minha mão Uma, duas, três Coloca mais uma, quatro Aqui a farofa tem que estar sequinha e se formando uns pedaços Bota mais uma colher de sopa de farinha de trigo Aqui no total cinco colheres de sopa de farinha de trigo Já não vou colocar mais, ó E olha como tá aqui, como eu falei pra vocês Sequinho e se formando os pedaços Aqui agora com o ovo levemente batido Você vai pincelar aqui na parte de cima Eu já vou te dar uma dica, ó Caso você queira colocar bastante farofinha aqui na parte de cima Você utiliza uma forminha menor Pra assim a cuca encostar aqui na lateral Quando ela crescer um pouquinho, tá certo? Antes de você colocar a farofa Aqui no meu caso eu não vou colocar muita Vou colocar só aqui na partecinha de cima Então pra mim tá bom desse tamanho E aqui quando for no forno ela ainda vai crescer mais um pouco E esse ovo levemente batido ajuda a grudar farofinha aqui na parte de cima Já vou fazer uma pergunta pra vocês Comenta aí embaixo se você já comeu cuca E qual o sabor de cuca que você mais gosta E aqui agora é só levar ao forno pré-aquecido A 180 graus por uns 30, 40 minutos Ou até ficar douradinho aqui na parte de cima E a massa dessa cuca fica tão fofinha Mas tão fofinha que chega ela se abriu um pouquinho aqui em cima E saiu assim um doce de leite, gente Tá uma fofura, um sabor Podem fazer que vocês vão amar E não esquece de compartilhar essa maravilha Que todo mundo vai amar aprender a fazer Beijinho na pontinha do nariz Tchau, até a próxima Hummm Tchau, tchau Tchau Tchau